Oi Papai Noel, o bagulho é o seguinte mano Seu segue tá ultrapassado mano, pô, cê não tem mais drip Se eu tô drip, cê tem que pegar a visão Papai Noel Jingle bell, jingle bell, jingle bell hype Papai Noel trajado de nós Veio com saco, cheio de ganchilinho Pra você e pra mim Papai Noel não quer mais o trenó De Lamborghini é muito melhor Fuma um pinheiro e pra quem foi mal Uma Glock de Natal Mamãe Noel de Prada com as pras No Polo Norte e cheia de as Prefeita a casa, põe meias na estanda Vinho do da Boca Toma erva vai ser super de grime Tchau, tchau a todos Tchau.